Música Mortes no trânsito de Campo Grande nesta quarta-feira. O último acidente foi no início da tarde. As marcas de sangue ainda estão no asfalto. O acidente aconteceu na saída para Três Lagoas, em frente ao residencial Maria Aparecida Pedrocian. Luísa Estefânia Andrade da Silva, de 19 anos, seguia na garupa da motocicleta junto com o marido. No início da tarde, o casal se envolveu em um acidente com mais dois caminhões. Luísa ainda foi socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Familiares da vítima estiveram no local, mas não quiseram gravar entrevista. Ainda era bem cedo, quando Antônio Célio de Souza, de 86 anos, morreu em um acidente na principal avenida de Campo Grande. A Afonso Pena, ele foi atropelado por este carro enquanto atravessava a rua. Estava já invadindo a pista já. Aí pegou na beira, acho que não retrovisou, não sei, do carro. Pelo que eu vi ali, parece que pegou e não retrovisou. Para a chefe da divisão de educação no trânsito da Agetran, as obras de recapiamento de grandes avenidas são motivo para preocupação. A velocidade está sendo o fator determinante. A Afonso Pena, toda recapiada, está nos preocupando muito, porque as pessoas, ao invés de usufruírem desse benefício, estão abusando da velocidade. Ela vai ser toda resinalizada também. Essa melhoria é para que a população possa realmente transitar com segurança. Não abusar da velocidade, como estão fazendo também nas outras vias novas, a Duque de Caxias, a Via Morena. Desde a última sexta-feira até hoje, a Polícia Rodoviária Estadual registrou 15 acidentes nas estradas de Mato Grosso do Sul. Duas pessoas morreram, 17 foram detidas por contrabando e descaminho. É um balanço parcial da Operação Finados que termina às 11 da noite de hoje. Já o registro da Polícia Rodoviária Federal será divulgado amanhã.